Ha ha ha, tapa aí a pulseirinha VIP Que mina legal, é tão diferente Se dá com geral, tá sempre na dela É tão musical, adora me ouvir E o futuro em mim Vai virar nosso amor Vai dar bom nosso som Pesadão, pancadão, que doideira É um outro jeito de pegar No meu conceito de pensar É outro papo, é disso que eu tô falando Pega a visão aí Dessa vez eu gostei de quem gosta de mim E eu sou louco por ela e ela é louca por mim E o nosso cheiro de amor no camarim E aí sim, aí sim, aí sim Quero mais pra mim no tempo todo aqui perto de mim E eu sou louco por ela e ela é louca por mim E o nosso cheiro de amor no camarim E aí sim, aí sim, aí sim Quero mais pra mim no tempo todo aqui perto de mim Que mina legal, é tão diferente Se dá com geral, tá sempre na dela É tão musical, adora me ouvir E o futuro em mim E aí sim, aí sim, aí sim, aí sim, aí sim Vai virar nosso amor E eu sou louco por ela e ela é louca por mim E o nosso cheiro de amor no camarim E aí sim, aí sim, aí sim Quero mais pra mim no tempo todo aqui perto de mim E eu sou louco por ela e ela é louca por mim Nosso cheiro de amor no camarim E aí sim, aí sim, aí sim Quero mais pra mim no tempo todo aqui perto de mim E eu sou louco por ela e ela é louca por mim Nosso cheiro de amor no camarim Lá e sim, lá e sim, lá e sim Quero é pra mim no tempo todo, aqui perto de mim E eu sou louco por ela e ela é louca por mim Nosso cheiro de amor no camarim Lá e sim, lá e sim, lá e sim Quero é pra mim no tempo todo, aqui perto de mim Perto de mim